Música Homem acusado de lavagem de dinheiro e de liderar uma organização de tráfico internacional de drogas vai continuar preso por decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, indeferiu liminarmente habeas corpus contra a prisão preventiva de um homem que faria parte de uma organização criminosa para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo criminoso é alvo de operações da Polícia Federal que investigam crimes supostamente praticados entre 2019 e 2020. Com habeas corpus, a defesa buscava a soltura do acusado ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou por medidas cautelares diversas. A argumentação era de que ele está preso há cerca de dois meses sem a realização da audiência de custódia. Foi alegado ainda que o acusado não possui antecedentes criminais, tem residência fixa, trabalha de forma lícita e estaria disposto a colaborar com a justiça. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins concluiu que não houve ilegalidade na prisão preventiva. Segundo ele, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região apontou a existência de indícios suficientes de que o acusado atuaria chefiando e operando o núcleo financeiro da suposta organização criminosa para a prática rotineira dos crimes de tráfico internacional de drogas, usando portos brasileiros para enviar cocaína à Europa. O ministro também destacou que a decisão do TRF-4 justificou a necessidade de se manter a custódia e a impossibilidade de serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de evitar a reiteração delitiva e a rearticulação do grupo criminoso. Legenda Adriana Zanotto